Oi gente! Bem-vindos a mais um... Cu-Cashe! Quando acende o TikTok. Eu sou de outchampo, porque eu sou cringe. E aí meu povo, como é que tá do lado daí? Já se inscreveu? Já curtiu? Já compartilhou? Depois vou esperar. Duas horas depois... Se não fez isso, esteja fazendo agora. Porque senão a nossa praga é poderosa. É. Já sabe que além de não transar, também vai cagar mole. Dá pesado. E aí eu quero ver, não vou querer ouvir reclamação. E vai ter hemorróida de tanto cagar. Nossa! Se fodeu! Tá? Tá, beleza então. Beleza então, hein? A gente vai começar rápido hoje. Porque sim, porque a gente quer isso. Isso aqui é nosso, a gente faz do jeito que a gente quiser. A gente manda nessa porra. Mentira! Mas preparem-se pra este tema. Eu vou ter que falar a última... Explicando aqui pra vocês. A última sílaba baixo. Pra ninguém boicotar nós, tá? Porque é uma palavra pesada. Tá bom? Então tá bom, hein? Mas não é gatilho, tá, gente? É só a palavra que é pesada. Mas vamos lá. Um, três, dois, um... Seque! Ei! Minha filha, pra dar um susto no meu marido. Gente! É pegadinho, já pensou. Ah, brincadeira! Cortando o sorrelha, brincadeira! Dá pra colar de volta, tá? Pois é. Três, dois... Não, mandando a vinheta não. Que três, dois, um... Roda a vinheta! Voltei a trabalhar recentemente, depois de ter minha filha, que tem quatro meses hoje. A creche é caríssima, então, meu marido de 35 anos concordou, meio relutante, em ficar em casa, já que meu salário é muito bom e dá conta das despesas da casa tranquilamente. Nossa! Importante dizer que ele está desempregado desde 2021, recebendo apenas benefícios. É super preguiçoso. Não cozinha, não limpa, não ajuda em absolutamente nada. Agora, fiquei nervosa de deixar a bebê em casa com ele, mas não tinha escolha. Quando eu voltava do trabalho, ela estava limpinha e dormindo. Ou ele estava brincando com ela, alimentando ou dando uma voltinha com ela. Fiquei feliz e, a partir daí, mais tranquila. Uns dias atrás, minha vizinha me contou que assim que eu saía, a bebê chorava horrores. Por horas. Ela disse que esses dias bateu na nossa porta e, quando finalmente meu marido atendeu, percebeu que ele estava dormindo. Concluí que ele dorme o dia todo e, antes de eu chegar em casa, finge que está cuidando dela. Quando chego? Nossa, mas não, velho. Resolvi folgar do trabalho. Saí de casa no horário normal. Esperei 30 minutos e, então, voltei. E não é que ele estava apagadão com aqueles... Presta atenção. Com aqueles fones de ouvido anti-ruído. Fui até o quarto da minha filha, a peguei e levei para casa de uma amiga. Esperei cerca de duas horas e, finalmente, liguei para ele, dizendo que estava voltando mais cedo. Ele me ligou de volta, depois de um tempinho, dizendo que não encontrava a bebê. Falou que ia chamar a polícia, mas, antes que fizesse isso, contei o que fiz. Ele me xingou de um monte de palavrões. E, quando cheguei em casa, a mãe dele estava lá. Ah, não. Acalmando... Acalmando, não. Acalmando os nervos do pobre, porque ele estava tendo um ataque de pânico. Ela também me xingou. Meu marido decidiu dormir na casa dela. A família está dizendo que sou uma pessoa terrível. Eu sei que foi extremo, mas não sei se eu me consideraria uma cu. Nessa história, a gente já tem um levezinho update, porque ela veio do Reddit. E eu já vou ler para vocês, para a gente já matar aqui. Gente, os últimos dias foram uma loucura. Finalmente, contei a todos o que aconteceu. E muitos ficaram do meu lado. Meu ex-marido e minha sogra ainda acham que fui uma cu. Minha amiga deixou eu e minha filha nos mudarmos para a casa dela. Isso é ótimo. A gente morava numa área ruim, então é um recomeço. Meu ex não pediu para ver a minha filha na última semana. E na internet está dizendo que eu arruinei a juventude dele ao prender ele com o bebê. Não me importo mais. Estou numa boa rotina com minha filha. Levei ela ao hospital e encontraram sinais de negligência. Expliquei a situação e o médico sugeriu que eu processasse meu ex-marido. Acho que vou fazer isso. Mas estou segura e minha filha também. Mano, que filho de uma puta, desgraçado. Filho de uma quenga, que é uma quenga também, a senhora, sua mãe. Nossa, velho. Pois é, velho. Velho do céu. Como podem existir seres humanos assim, juro. A pessoa tem a capacidade de deitar o dia inteiro, dormir, esquecer a criança no berço. Isso é um perigo. Colocar um fone anti-ruído, cara. A própria filha. Quatro meses a criança tinha. Tem, né? Quatro meses a criança tem. Sozinha, chorando o dia inteiro. Provavelmente o que? Ela deve trabalhar coisa de, no mínimo, seis horas? Sim. No mínimo. Sim. No mínimo. Porque nem é o horário comum aí. O normal é oito, nove horas de trabalho. Todo esse tempo a menina sozinha sem comer. Sem trocar uma fralda. Sem o mínimo de atenção. Todo esse tempo sozinha. E detalhe, quando ela fala aqui que ela chega lá, duas horas depois, pega a criança. Não, na verdade ela sai, volta, pega a criança. E duas horas depois só ela liga. O cara não tinha nem percebido. Ele tava dormindo ainda. Ele nem se ligou. Tanto que ele foi ligar pra ela depois de um tempo. Ou seja, depois bateu. Meu Deus do céu, e agora o que aconteceu? O que aconteceu? Gente, esse negócio do médico pegar aqui, era óbvio que ia ter sinal de negligência. A mulher não come o dia inteiro. Não é trocado o dia inteiro, só a noite. E ó, gente, deixa eu falar um negócio aqui muito sério pra vocês. Apenas quatro anos e pode ter certeza que ela adulta vai ter trauma por causa disso. Quatro meses, né? Quatro meses, né? Perdão. Alguns traumas vindo disso daqui. Sim, com certeza. Pode ter certeza. Certeza que vai ter alguma coisa. Nossa, Amanda, eu tô muito puta. Eu não consigo nem opinar mais. Sério, eu tô muito puta. Aí você vê, é culpa da mãe também, da mãe do cara, que você vê, ela passa a mão na cabecinha dele pra tudo. O cara tá sendo completamente negligente com a própria filha e ela passou a mão na cabeça dele. Foda. Na verdade, processos dois, velho. Pois é, eu acho que cabe mesmo. E, inclusive, esse episódio aqui está sendo gravado com a presença dos membros do canal. Que eles estão assistindo e eles deixaram comentários aqui na história pra gente ler pra vocês. A Carol mandou assim, o quão a pessoa é ruim pra fazer isso. Não podemos nem considerar um ser nojento desse como pai. Não mesmo, toda razão. E ainda teve um aqui falando, na hora que ela ligou, ele tinha acordado. Certeza disso. Ele acordou na hora que ligou. Pois é. A Fran mandou isso aqui pra gente. Com certeza. Mas com certeza. Foda. Gente, sério, velho. Sério. Assim, a única coisa que eu posso dizer, processa sim. Processa sim. E tipo assim, e não vai ver a filha não. Pois é. Não vai ver a filha. Infelizmente, você é uma mãe solo agora. É. É guarda integral, sem acesso a nenhum. E ele vim falar que com 35 anos, ele perdeu a juventude. Ah, meu filho, você não faz porra nenhuma em casa. Não trabalha. Mano, o detalhe, ela além de trabalhar fora e cuidar da criança, provavelmente, durante ali o período que ela tá em casa aí de madrugada, são quatro meses, gente. E de madrugada ela ainda tem que lavar, passar, fazer tudo. Exato. Arrumar casa, arrumar tudo. Exatamente. Difícil? Exatamente. Nossa, sério, velho. Na boa. Ela já é uma esposa, assim, uma mãe solteira que o cara só mora lá. Ela já era, na verdade, né? Agora ela é só pegou o papel mesmo. Agora no papel. Mano, só vai e processa, velho. Processa e processa bonito. Pois é. Véio. Cagar, velho. Foda. Essa história me deixou... Nossa. Seninha, calma, 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 minha filha. Mano, não tem o que falar. É processa. Processa, processo neles e acabou. Processo neles. Tem o cara do peroba neles? É processo neles. Não dá vida. Cadê o negocinho? Do fake daddy, né? Fake daddy. Boa, senhora. Tô voando hoje. O que é ele? Ai, gente. Eu vou dar uma descontraída nessa história aí, que pelo amor de Deus, cara. Nossa, eu espero que esse maluco seja, sei lá, que o bagulho sem ruído esmague o crânio dele e ele morra uma morte dolorenta. Faz castração química nesse moço. Dolorosa e lenta. É, dolorosa e lenta. Dolorenta, do nada. Agora é que eu me toquei. Dolorenta. Dolorenta. Você já juntou uma palavra só. Dolorenta. Dolorosa e lenta. Pronto. Pois é. Ai, gente. Enfim, vamos para a próxima história, né? O Kresser já deixou a opinião certa. Já está xingando desde o começo. É. Tenho certeza que ela já está xingando desde o começo. Nem precisa. Pois é. O que será que a galera advogada, o Kresser, o que será que ele... Será, sei lá, na justiça, na lei? Não sei. O que ele teria que responder? Como que ele responderia esse tipo de coisa? Qual seria a sentença? Então morre, diabo! Cara, eu não sei se entra... Não se senta como um abandono de incapaz, eu não sei se entra negligência, porque ele não cuida, velho. Ele simplesmente não cuida da menina. Então, mas o que será que ele precisa... Sei lá... É... Dolorenta Soto. Soto, pois é. Qual que é a... Tipo assim, a sentença, é tempo de cadeia? Ah, não sei. Alguma coisa que tem que pagar? Eles têm que saber mesmo. O que será isso? Tomara que seja apodrecer na cadeia até o fim. Pois é. Seria muito bom. Mas enfim, bora de próxima história, porque... Bora. O tempo ruge e a saco caia grande. O quê? Giovanni Pró está falando isso. O fenomenal da Senhora do Destino. Morreu, inclusive, Zé Vilkia. E morreu. Giovanni Prota. Quem é essa pessoa? Era da Senhora do Destino, da Maria do Carmo, a novela. E era o Giovanni Prota. Ele tinha a escola de samba. Ele falava, vamos que o tempo ruge e a saco caia grande. Enfim. Tá bom. Quem assistiu a Senhora do Destino vai saber o que eu estou falando. Ai, ai. Bora lá, então. Para o tema da próxima história. Xinguei minha mãe no dia do aniversário dela. O que a véia fez? Será que a véia é culpada? Será que a Cucastra é culpada? Mas vamos saber depois de você ir seguir Cucastra em todas as redes sociais. Todinhas, as redinhas, sociais, cíneas. Com o mesmo. Avatarcito. E o mesmo. Arrobita. Para. Facilitar a sua menina. Alô, 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 dona de casa. Siga também, siga também. Essas bondades maravilhosas nos nossos arrubinhas pessoazinhos. Vaimari.as e passou. Toma, vem pra cá, vem pra cá. Você também pode mandar a sua história. Lá, lá, lá. Oi. Lá, lá, lá. Oi. Lá, lá, lá. Olha aqui no formulário. Ei. Mudamos a música por um episódio. Desculpa aí, gente. Não briguei conosco. E você, Tode, vem pra cá, vem pra cá. Pra onde? Pra onde? Pra onde? Para o Telecú. Qual que era a música da Telecena? Tele, 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 Telecú. Eu vou fofocar no Telecú. Tamo voando. Nova música. A partir de hoje. Morreu. Já era outra. Que senhora do trama. Eu gostei dele, Tele, Tele, Telecú. Ficou bom, velho. A gente não pode esquecer isso do próximo episódio. Vamos fazer no próximo. E também tem que fazer... Vinimembro! Vinimembro do canal. Vinimembro desse canal. Vinimembro desse canal. Ô, aviãozinho! Ô, mas aí é 50 reais. Não joga pra nós. Joga aqui um aviãozinho de 5 reais. Ou apenas 15 reais. Ou apenas 20 reais. Ô, aviãozinho! O CuCast vem aí. Olê, olê, olê. O CuCast vem aí. O que rolou? E, ó, na água. Na água. Na garrafinha que a Laurinha deu pra nós. Graças a Laurinha. Laurinha tá na live. Ai, Jesus. Gente, socorro. Vai, vamos pra... É, vamos. Falou tudo? Vamos pra história. Vamos pra história. Respirando. Eu nunca tive boa relação com a minha mãe. Quando eu tinha os 16 anos, comecei a perceber que ela me tratava com desprezo. Até que ela mesma disse que eu fui a pior coisa que ela já tinha feito na vida. Ai, meu Deus do céu. Enfim, saí de casa com 18 anos sem ter um pardal pra dar água. É nova essa, não é essa? Caralho. Mas, começando uma vida nova, com o primeiro emprego, eu nem sabia se ia dar certo. Mas só queria sair de lá. Com alguns meses, conheci meu hoje marido. E logo fomos morar juntos. E aí, o inferno só começou a esquentar. Foi. Ela odiava meu marido pelas tatuagens e porque fomos morar juntos sem casar na igreja. Porque era um sonho dela que eu casasse na igreja. Com o passar dos anos, até que as coisas melhoraram. Entre nós duas. No entanto, começou uma cobrança desgracenta para que eu engravidasse. Ah, pronto. Não que eu não queira. Porém, já tento engravidar há quatro anos. Sou casada há cinco. Mas ainda não tive sucesso. Já fizemos vários exames e nunca descobrimos nada de anormal. Então, o que nos resta é esperar. Esperar, 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 esperar. Em uma última discussão, ela estava cobrando os exames que tínhamos que fazer esse ano. E eu disse que conversei com meu marido e ele decidiu não fazer dessa vez. Esperar mais um tempo para que a gente não se desgaste e eu não fique mal emocionalmente de novo pela frustração. Mas ela se achou no direito de começar a falar mal do meu marido. Disse que ele não amadureceu ainda, que já se passaram cinco anos e não prestamos nem para fazer um filho ainda. Disse também que nosso relacionamento é todo errado e por isso eu não consigo conceber. Disse que tinha esperanças que um dia eu e meu marido fôssemos uma família de verdade. Nossa, eu tô chocada. Eu discuti muito com ela nesse dia e era aniversário dela. Falei um monte, xinguei, falei tanta coisa que até a relação com meu pai, que nunca teve problemas, está estremecida. Depois disso, já aconteceram mais algumas coisas, mas o que mais me dói hoje para compartilhar com vocês é essa. E aí, sou eu a cu por brigar com a minha mãe no dia do aniversário dela? Eu deveria ter ficado quieta? Nossa, eu só não vou falar que ela deveria ser uma pessoa que não tivesse filhos, porque senão você não teria nascido. Mas puta mulher, filha da puta, hein? Gente, eu tô chocada real com isso. Eu tô passada, chocada. Eu tô chocada. É uma sucessão de frases que vão ficar marcadas na vida da CoCastro para todo o resto da vida dela. E é uma coisa que mesmo que não tem... Senhora, escuta aqui o que eu vou falar. Tudo isso que ela falou, ela fala mais para ela do que para você. Na verdade, ela está falando dela e não de você. Nada disso daqui, nada disso daqui tem peso para você, tá? Não leve isso como uma verdade. Porque a gente fala assim, ai mãe, não sei o que, mãe sabe das coisas. Se mãe não gosta de tal pessoa, vixe. Tem algumas que são assim mesmo. Mas para esse tipo de mulher aqui, eu nem posso chamar ela de mãe, porque não é. Para esse tipo de mulher aqui, esquece, esquece tudo que ela já falou para você, tudo que marcou. Porque não é sobre você, tá? Isso não deve significar nada. Não deve ter peso na sua vida, de verdade. Exatamente. Cara, assim, você não é nem um pouco cu. Eu acho que você aguentou muito, muita coisa que ela falou. Ai, mas eu briguei no aniversário dela. Ela nem merecia fazer aniversário, essa mulher. Pois é. Deberia ter ido embora faz tempo já, para não comemorar mais. Porra! Então morre, diabo! Olha, e te falar um negócio muito, muito aqui de dentrinho do meu coraçãozinho. E eu sei que isso é muito, muito, muito difícil de fazer. Mas a partir do momento que ela falou que ela não deveria ter tido você, que foi o pior erro, né? A pior coisa que ela já fez na vida. A partir desse momento, era cortar laço. Porque a mulher é amargurada e está jogando todo o amargor dela em cima de você. Exatamente. Tipo, senhora, se afasta. Não convive mais com a sua mãe, é de verdade. É doloroso até a gente ter que falar... É você, satanás! É doloroso até a gente ter que falar isso, mas é verdade. Ela só te faz mal. Ela só te faz mal. E pior, além dela te fazer mal, você ainda está culpada. Você se sente culpada. Ela é uma pessoa péssima com você e você está culpada porque xingou ela no aniversário dela. Ah, tenha dó. E seu pai também é outro cu, que ainda fica do lado dela. É, eu vou falar que se eles estão em um relacionamento até hoje, ele já falou... Ela já falou tudo isso que falou para você e seu pai não fez nada. Seu pai também... Pois é. Vou te dizer que não está muito longe, não, da cozice da mãe, não. Vou ser muito sincera. Porque seria a pessoa que deveria, né, meio que proteger. Na verdade, a mãe deveria ser a pessoa que protege e ela que fere, né? Porra. Pois é. Tem gente que não deveria ser mãe. Tem gente que não deveria ser mãe, cara. Infelizmente. Mas tem gente que não deveria ser mãe mesmo, assim. Não deveria. Eu sinto muito, senhora. Eu espero que, assim, que você consiga engravidar, que é o seu sonho. Talvez até a sua mãe esteja atrapalhando, cara. É, o empurro. Então, o seu emocional... Não, e o seu emocional atrapalha muito também, com certeza. Se afasta da sua mãe e vai viver em paz com o seu marido. Em breve vocês vão ter um filho de vocês. E vocês já são uma família. A partir do momento que vocês estão juntos dividindo uma casa, vocês já são uma família. Pois é. Não leva para o coração. Só um adendo. Fazendo um adendo, uma observação. Está chovendo aqui, tá, gente? Vai chover muito. Então, vocês devem estar escutando o barulhinho aí de fundo. É. Mas... Ó, teve um... Como é que... Calma. Deixa eu voltar. Sim, vocês são uma família. Às vezes é o fato da mãe estar perto mesmo, que o negócio não vai. E eu não entendo essa cobrança da mãe, sendo que ela falou que ela não queria ter filho. Exato. Negócio tá feio, gente. Caiu uns bagulho, né? Incrível. Mas, enfim. Você vê, é uma cobrança. Ela deve ter tido essa cobrança. Tá passando pra você. É uma mulher amargurada. Exato. Simples assim. Exato. E o comentário de Laurinha nesse episódio, nessa história é, enfim, a mania dos pais conservadores de querer decidir a vida dos filhos. Século XXI, gente. Evolui. Pois é. Exato. Exatamente. Senhora, fique bem. Fique bem. Se afasta da sua mãe, que vocês vão ser muito mais felizes. É, e eu sei que é difícil, senhora. Mas é pro seu bem, pro seu psicológico e pra que a sua família cresça. E pra que a sua família continue saudável, entendeu? Se afasta de tudo o que deixa meio anevoado as coisas, sabe? Que nem o Eu Patro das Crianças, quando falam, nossa, eu tô vendo uma nuvem aqui. Então, senhora, até mais ver, bom voyagem, revidejo, que a porta bate onde o som não bate, escafeda-se, vá tomar no cu pra sonar na sua mãe. Mande sua mãe pra PQP. Merece, de verdade. E com o Casterz? O Ximbo para a mãe. Queremos saber aqui a sua opinião, já sabendo que vai ser a mesma que a nossa, porque afinal isso aqui não é uma democracia. Exatamente. Não é mesmo? Pois é. Deixa aqui a sua opinião, a gente quer saber, e vai pro Teleco pra gente comentar e conversar sobre esse assunto aqui também e tudo isso. Exato. E vamos encerrando mais um episódio por aqui. Você, nossos caros apoiadores que estão na live aqui hoje com a gente. Apoiadores! Tá por aqui em algum lugar. Tá passando aqui. E não, são uma miragem, tá aparecendo por aqui. São verdadeiros. E são apoiadores, super apoiadores. Beijo pra vocês. E você que reclama do áudio, vire um apoiador pra ajudar a gente a melhorar o nosso áudio. Olha só. Porque vim aqui e falam, ai, desculpa comentar. Só uma observação. Só uma dica. Só uma dica que ninguém pediu. O som está ruim. Ajude. Venha virar meio. Ajude a gente a poder melhorar o som. Tá bom? Vire bem. Sorosso. Vamos encerrando por aqui. Um beijo da Mari. Um beijo da Soto. Até o próximo. Tchau. Senhor. Gente, orar pra luz não cair, hein? É. Senão lascou. Lascou. Sorosso. E aí Tchau. 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 Tchau, tchau.